Fala rapaziada, tô aqui ó, começando mais um vlog E dessa vez eu vou mostrar uma viagem da Trigo pra vocês É isso mesmo, a gente tá indo pra São Paulo Fazer um show lá na Vila Mariana, na Jai Club Hoje é sábado, o show é amanhã domingo E eu vou mostrar pra vocês dentro do possível, beleza? Então é isso, espero que vocês curtam E taca gorjeta! Fala galera, do canal do Leandro Lele Se inscreve no canal, compartilha essa parada aí Porque pô, esse conteúdo aqui só tem no canal do Lele Galera, fizemos uma parada aqui, estamos em Aparecimento do Norte Uma parada, é carne respiratória Olha que carne respiratória Que parada! Aí galera, chegamos aqui no rooster Aqui ó O show no rooster? Pra mim por enquanto tá aprovado Maneiro Se ninguém peidar tá tranquilo É, só essa lei antipeido aí Antipeido Lei antipeido Aqui nesse quarto é essa lei Aqui não pode peidar Vitor, pensei que tá podre aí Tô tranquilo Tá tranquilo? Tá beleza Rapaziada, seguinte Meu pai chegou aqui no rooster Entrou no quarto e falou assim ó Quem peidar tá fora Só que o primeiro a peidar foi ele Fala aí Fala aí cara Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Bom A gente tá saindo agora pra Saindo agora pra comer uma pizza E tomar uma cerveja E parece que a noite vai ser longa Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. A gente acabou de passar o som aqui na Jiclub, ó, tá tudo passado, agora a gente vai almoçar, daqui a pouco tem um show, a gente tá feliz demais de estar aqui em São Paulo de novo. São Paulo é sempre bom, cara, sempre bom. Valeu! Já tô com a minha blusinha do show, ó. Chaves? Chaves? Maneiro é. A gente parou aqui no McDonald's, porque a Uber aqui do McDonald's é mais limpinho. A gente escova o dente e tal, dá uma lavada no rosto. Agora a gente tá partindo pra Jiclub pra fazer o show. Vou mostrar um show pra vocês. Simbora. Jiclub pra fazer o show. Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Meu Deus e seu nome Meu Deus e seu nome Meu Deus e seu nome Y'all upeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Pazala de Guava! Um pouco mais alto, um pouco mais alto E a pessoa faz barulho E aí rapazes, tô sem voz, tô igual a Marcelo, sem voz nenhuma, mas porra, vai ter que ter um show E São Paulo é sempre muito foda, São Paulo é muito foda, São Paulo é foda Vou vir morar em São Paulo, vou fazer essa conversa aqui, vou vir morar em São Paulo Galera, a gente tá voltando pro Rio, o show foi sensacional, vocês puderam conferir aí um pouquinho A bateria da GoPro tá acabando e não tem como carregar Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de curtir essa viagem comigo Até a próxima, nos vemos nas próximas gerações E...